Olá pessoal sou Mário trintinho para mais um vídeo descomplicando a gestão e tecnologia sendo que o grande objetivo é apresentar esses conceitos todos você ouve essas palavrinhas nessas buzzwords um monte de sigla transformação não sei para onde eu vou grandes dificuldades das nossas organizações para tentar se adaptar é chamado novo normal que também já parece ser outra moda e o que acontece é o seguinte a tecnologia evolui e a tecnologia sempre evoluiu o que nós precisamos é ficar antenado com aquelas coisas que nos afetam porque tem muita coisa ruim também eu não sei todas as coisas estão acontecendo no mundo para dizer a verdade não sei todos os avanços que nós temos em física e energia enfim uma série de coisas mas aquilo que afeta o meu trabalho eu preciso me atualizar que nós que trabalhamos em organizações você trabalha em qualquer tipo de organização tem duas coisas que nós precisamos sempre estar de olho são os avanços e as mudanças de gestão e os avanços e as mudanças de tecnologia no trabalho de gestão ou seja se você é um gestor de qualquer coisa eu sou um gerente engenharia são gerente marketing sou gerente enfim você precisa saber o que está acontecendo com o futuro do trabalho e obviamente que você usa ferramentas para se comunicar você usa e-mail você usa a ferramenta de videochamada enfim uma série de coisas que também está evoluindo o que acontece nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Microsoft Teams sobre equipes remotas que são dois grandes temas de maior preocupação hoje nas organizações a gente vê tanta pesquisa hoje sobre o Microsoft Teams e muitos recursos por aí também como é que eu faço para criar uma reunião como que eu faço para ter um live evento verso uma reunião como é que eu faço para incluir um convidado guest não tá aparecendo um quadradinho lá para mim não consigo compartilhar a tela enfim o Microsoft Teams ele é uma ferramenta que não existe nada igual porque ele é um hub de colaboração está numa nova categoria de ferramentas o Teams reinventou ou criou a sua própria categoria de ferramentas é isso que eu quero explicar para você aqui nesse vídeo eu não tenho como a gente falar de uma igra só tem sem a gente falar de equipes remotas então estamos falando aqui de equipes remotas equipes virtuais você que tá trabalhando aí no seu Home Office hoje ou as equipes que já eram permanentemente remotas algumas pessoas já trabalhavam a partir de casa e a gente vê uma grande tendência que já é antes da própria pandemia de que o trabalho remoto estava crescendo trabalho o trabalho flexível vinha crescendo porque porque nas grandes cidades nós perdemos muito tempo no trânsito nem que seja meia hora uma hora duas horas quando você soma isso na semana ou no mês é muito tempo perdido e aí a gente ainda soma isso que nas metrópoles nós temos um elevado custo de estacionamento elevado custo de aluguel elevado custo de uma série de coisas porque as metrópoles são todas superpopulosas e quando as pessoas começam a poder trabalhar a distância começa a poder mudar para cidades menores dentro próximo ou dentro de uma região metropolitana isso muda a dinâmica econômica então é só uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção bom o que está viabilizando essa coisa no fim das contas em primeiro lugar nós temos um acesso à internet muito maior durante a pandemia muitas pessoas vieram com esse questionamento poxa mas Maria as pessoas que não tem internet e as as crianças que não tem internet as escolas que não tem internet e óbvio que nós sabemos de todos esses obstáculos sobre o meu ponto de vista o que acontece é que quanto mais nós temos demanda por alguma coisa mas nós vamos começar a ver a oferta dessas coisas sendo viabilizada então a gente fica sempre naquele efeito né porque não fez tal coisa então não fez tal coisa ele vira um ciclo vicioso então porque a pessoa não tem internet ela não trabalha com internet e a empresa de internet também não quer colocar a internet lá porque a pessoa não tem internet não quer pagar pela internet certo então você fica naquele ciclo vicioso nós vimos uma tremenda expansão de redes de telecomunicações 3G 4G 5G chegando por aí fibra ótica uma série de coisas não só o Brasil mas no mundo inteiro para todas as regiões para muitas regiões que antes não tinham acesso a isso porque agora existe uma demanda para essa coisa então muitas pessoas que tinham sempre que ir lá se deslocar de carro de ônibus enfim transporte público qualquer coisa para o seu trabalho e quase não passavam o tempo em casa não precisavam de grandes planos de internet obviamente também nem tinha acesso a isso em muitas áreas dessa maneira então eu vejo um grande crescimento como sendo criado de certa maneira para entender essa nova dinâmica aqui da pandemia mas vamos lá vou falar do que importa aqui que é o nosso Microsoft Teams e as equipes remotas bom o times como eu falei ele é um hub de colaboração você precisa entender isso dentro do ecossistema Microsoft 365 então quando a gente fala de ferramentas né a gente tem ferramentas de comunicação que são ferramentas de comunicação aquela que eu simplesmente mando mensagens ou compartilho alguma coisa então aqui na categoria de ferramentas de comunicação nós podemos colocar o próprio Zoom o Skype podemos colocar aqui o Google Meet o Hangouts enfim podemos colocar uma série de ferramentas aqui são aquelas que a gente faz a gente chamada pode ser em grupo pode ser com poucas pessoas pode ser um a um manda um chat para essas pessoas enfim eu tenho uma comunicação posso enviar arquivos dentro daquele chat mas eles não são rubis de colaboração e aqui que vem o a nova categoria que o Microsoft Teams está construindo na verdade existe uma outra ferramenta que é o Slack nós temos Slack o Teams aqui inaugurando essa nova categoria de colaboração outras ferramentas chegando por aí né eu não utilizei outras ferramentas mas o o Discord parece ser uma ferramenta nessa linha aqui porque porque a comunicação não é suficiente nós não conseguimos trabalhar só com a comunicação eu preciso conseguir criar grupos eu preciso colocar tarefas dentro dos grupos eu preciso de aplicativos dentro desses grupos eu preciso conseguir ter arquivamento preciso conseguir ter uma série de coisas que essas ferramentas aqui somente de comunicação elas não permitem então quando a gente vai para o Microsoft Teams que absorveu o Skype ele inclui tanto a comunicação quanto a parte colaboração assim como outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas nessa linha então falando do Microsoft Teams o que que nós podemos criar lá dentro do nosso Microsoft Teams lembrando que existe a administração do Teams muita gente faz o download já expliquei esse outro vídeo aqui né O que que é o seu aplicativo que tá no seu computador rodando em cima do sistema operacional ele é um cliente de um serviço em nuvem quando nós estamos falando do tal do Cloud então se você fez o download do Microsoft Teams no seu computador no seu Windows você fez o download dele mobile com Android pelo download dele por o que é assim você tem um aplicativo que é um cliente deste serviço Microsoft Teams que está lá dentro da plataforma Microsoft 365 para isso existe um centro de administração que é o admin.teams.com em que você vai poder fazer as configurações e obviamente só tem acesso a isso administrador da sua organização então existe a conta do Teams gratuita e existe a conta do Teams completa corporativa isso é uma outra coisa importante porque para que você possa participar de uma reunião do Teams você não precisa ter nenhuma conta não precisa ter nada instalado você simplesmente vai no seu navegador e entra ou você pode fazer o download do o Teams grátis e utilizado também mas ele tem menos funcionalidades do que a gente tem na versão completa do Teams vamos dizer assim uma das coisas por exemplo o calendário muita gente vem por chamar eu vi ali a sua tela no vídeo do YouTube o meu não tem o calendário é bem possível que você esteja utilizando a versão gratuita outras coisas que vão aparecer para você aqui o acesso aos canais os aplicativos disponíveis muitas vezes isso é parte de políticas da sua organização então tem organização que permite convidado outra que não permite convidado tem organização permite compartilhamento outras que não e assim por diante exatamente por esse motivo e por toda a segurança envolvida no Microsoft 365 Microsoft Teams essa é a ferramenta preferida das empresas das grandes organizações e muitas escolas que estão dando aula dentro do times aqui então no final das contas como falei você está usando o serviço do times através do seu aplicativo esse é um conceito muito importante para a gente agora vamos falar da organização aqui do times o time ele está dentro do ecossistema Microsoft numa parte que nós chamamos de inner loop ou seja as pessoas que trabalham próximo a vocês são conceito extremamente importante para você conseguir trabalhar e se organizar com as ferramentas do dia a dia então Microsoft Teams ele está com as pessoas próximas são as pessoas que trabalham no dia a dia com você ou seja você tá num grupo com esse pessoal aqui trabalhando existem outros grupos aqui que nós chamamos de outer loop ou até mesmo externo loops que envolve pessoas da organização com as quais você não trabalha diretamente ou mesmo pessoas externas guests convidados outros grupos que você pode utilizar e para esse outer loop nós podemos utilizar e-mail nós podemos até mesmo utilizar o SharePoint nós podemos utilizar o Yammer nós podemos utilizar outras ferramentas aqui para conseguir incluir aquelas pessoas ali dentro de alguma forma de organização do nosso trabalho mas o inner loop são aquelas pessoas trabalham você no dia a dia eu digo isso porque existe uma grande confusão por exemplo entre o Microsoft Teams e o Microsoft SharePoint então você já deve ter ouvido falar do SharePoint uma ferramenta muito bacana muito versátil já bastante consolidada no mercado e eu me lembro algum tempo atrás um ou dois anos atrás apresentando no Ignite em São Paulo e vem essa questão aqui mas eu gostaria de lá dentro do Teams criar a minha organização Brasil as regiões ou as plantas dentro da planta departamento aí eu quero criar a área de produção área de marketing subiária porque não consigo fazer isso no Teams o time só me permite criar uma equipe e dentro de uma equipe eu crio canais porque ele não me deixa criar equipe dentro de equipe dentro de equipe dentro de equipe dentro de equipe assim por diante né exatamente porque eu não foi feito para isso a ferramenta então quando a gente tá falando SharePoint aqui a gente tem a possibilidade de criar intranet muito mais do que intranet isso aqui é uma coisa que não vai morrer não vai ser substituída ela tá sendo levada para dentro do times dentro da nossa organização por exemplo na frente em gestão e tecnologia nossa intranet está dentro do times aí você pode acessar e procurar o RH procurar uma solicitação de reembolso procurar o suporte enfim uma série de coisas ali dentro da sua intranet então intranet tem vários várias apresentações aí sobre SharePoint nós podemos começar até falar disso em alguma outra oportunidade mas basicamente pode criar uma hierarquia eu tenho a minha empresa Global mundo regiões América Latina e assim por diante Brasil e dentro do Brasil tem RH e tal vou dividindo aqui criou uma hierarquia de sites de coleções sites e isso exige obviamente uma grande equipropação com a gestão do conhecimento que você trabalha aqui na planta de Jundiaí bom se eu quiser saber coisas referentes a planta minha norma local tá aqui se eu quiser saber coisas referente ao Brasil tá lá quiser saber normas globais lá então você tem que ter uma organização do conhecimento o SharePoint pode ser utilizado e organizado dividido por regiões geográficas por hierarquia por funções por projetos serviços existem boas práticas aqui para isso eu não vou entrar nessa questão mas aqui se você olhar esse organograma da sua empresa né você trabalha em uma empresa de mil pessoas duas mil cinco mil cinquenta mil a maior parte dessas pessoas você nunca falou com elas na vida e dificilmente vai falar você manda uma mensagem ali você não trabalha com elas no dia a dia trabalha com elas no dia a dia 50 pessoas duzentas enfim pode até trabalhar com um número mais elevado então as pessoas com as quais você trabalha no seu dia a dia é o que nós vamos ter aqui no times então tínhamos pode ser criado a partir de projetos ele pode ser criado a partir de grupos operacionais grupos funcionais ele pode ser criado da maneira que você quiser existem boas práticas para isso então Microsoft não limita como que você vai criar as suas equipes coisas dentro do time muita gente vem com essa questão mas eu deveria criar aqui RH administrativo ou eu crio projeto ou eu crio cliente você que vai determinar então essa é uma grande mudança de paradigma de mindset as ferramentas hoje são mais flexíveis porque os processos e a estratégia das organizações exige que ela seja mais flexível então antes de você sair aí utilizando times igual doido e e depois ficar com aquela bagunça toda não sei onde é que tá o arquivo não sei que grupos que eu tô você primeiro precisa parar e pensar aqui no trânsito nós utilizamos a topologia de equipes interface entre as equipes para que você saiba muito bem como é que vai ser o modo de comunicação isso não é ferramentas é processos processos você precisa utilizar business model for times design de equipes nós utilizamos aqui uma abordagem que se chama digital design digital teamwork então como é que você faz para fazer o design ou a definição de como é que vai funcionar o trabalho em equipe nesses mundos virtuais ou nesses mundos digitais o que significa que eu preciso determinar como é como funcionar esses grupinhos aqui e esses grupinhos aqui não tem uma hierarquia dentro deles isso nos leva um outro tema aqui muito bacana que eu não vou aprofundar muito mas se você for pesquisar por exemplo a Amazon com aquele tamanho dela também hoje acho que talvez mais que 20 mil funcionários continua mantendo o seu tamanho de equipes com o máximo 12 pessoas e como é como é que você faz isso é aí que vem o design de processo design de equipes então você pensa aqui por exemplo eu vou montar uma equipe de contas a pagar eu posso colocar isso no times posso contas a pagar e aí eu defino um processo para as contas a pagar e uma interface que as pessoas vão colocar boleto pode ser ticket pode ser uma coisa de suporte pode ser alguma maneira aí que você deixa inclusive com automações aí aqui tem cinco pessoas agora cresceu para 14 pessoas o carro não faz de vídeo dois times de sete então agora um pedaço vai pagar contas que vença até o dia 15 outro pedaço vai pagar até o dia vinte por exemplo do 15 para frente ou metade da equipe vai pagar contas de materiais metade vai pagar com um ponto de serviço agora cresceu as equipes split de equipe de novo de vídeo a equipe de novo então isso aqui dá muito trabalho na verdade né o uso adequado aqui do nosso Microsoft Teams ele dá bastante trabalho porque as pessoas não se preocupam em definir os processos e a equipe antes de partir para o uso daquilo para você ter uma ideia uma das coisas que eu sempre costumo utilizar como analogia é que você tem que pensar no times como sendo ele é um campo de colaboração né então ele é o seu escritório virtual certo ele é um espaço de trabalho virtual e aí o significa que aquele aquele sentido que eu falei para você aqui que no Microsoft Teams nós precisamos trabalhar com as pessoas próximas de nós no chamado inner loop isso aqui fica muito mais evidente ou que essa analogia na sua cabeça né imagina que você você trabalha em uma determinada empresa vamos dizer aí você trabalha na abc engenharia e aí você trabalha no prédio da abc engenharia lá em São Paulo então o prédio da abc engenharia uma grande construtora com mil pessoas lá no seu prédio por exemplo ele foi desenhado de uma maneira que seja bacana pela sua estrutura organizacional certo então você tem primeiro andar do administrativo segundo comercial terceiro projeto e assim por diante cada salinha foi pensada então tem essa linha do que amor eu tenho essa linha do RH tem essa linha de capacitação e assim por diante cada essa linha possui as suas ferramentas para que as pessoas possam trabalhar e lá vem você mundo físico chegando para trabalhar você chega e vai para sua sala e aí você encontra as pessoas que trabalham você na sua sala você encontra a mesa lousa o quadro de tarefas na parede você encontra o arquivo telefone o computador tudo lá naquela sua sala aí você pensa óbvio que eu posso trabalhar mais que uma sala eu posso trabalhar parte-time num projeto e uma outra coisa estamos falando de sala tão falando de equipes aqui dentro do de equipes no seu escritório virtual agora imagina que você está em 10 salas já começou a ficar meio estranho né imagina você tá em 50 salas que você tá em 200 salas então se eu tiver em 50 salas você vai passar mais tempo andando pelo corredor do que trabalhando de verdade certo você não vai conseguir fazer nada se você tiver em 50 grupos últimos em 100 grupos últimos provavelmente você também não tá fazendo nada essa é a grande questão porque não tem como eu ter 50 equipes sem equipes 200 equipes né talvez eu tenho 50 aqui que seja factível com alguma automatização e agora você deve tá se perguntando por uma água mas eu tô lá a 70 equipes aqui no meu tinhas eu dou conta eu só entro lá para dar uma olhadinha como é que os cartão se você entra numa equipe somente para olhar né não existe stalker em da minha equipe né você entra na equipe para olhar você não deveria fazer parte daquela equipe tá faltando um dashboard daquela equipe consolidado para você então por exemplo aqui na nossa organização mais uma vez né a frente em gestão e tecnologia a gente organiza o times o times está organizado aqui por cliente dentro do cliente nós temos os projetos daquele cliente além disso nós temos as áreas uma área administrativa uma área comercial área enfim suas áreas aqui nós temos um time diretoria eu faço parte do time diretoria eu não preciso estar dentro dos 80 projetos que estão em andamento o maior sentido para quem votar em 80 projetos só para dar uma olhada como é que eles estão de vez em quando esses 80 projetos eles estão consolidados no dashboard da diretoria utilizando o borde aí com informações a partir do microsoft ptm o projeto online eu também não preciso fazer parte do financeiro não preciso fazer parte do comercial porque aqui eu tenho um teste do borde aí com o microsoft dynamics no comercial eu tenho um dashboard do borde aí com as informações financeiras também da iníquos poderia vir de qualquer outro software seu poderia ver no seu esforço poderia vim de um outro rp poderia vim do gira do asana poderia vir de qualquer coisa aqui o que eu tô falando para você nessa apresentação para gente concluir aqui é que é uma mudança de mais 7 você tem que levar essa ideia de equipe aqui de pessoas trabalham proximamente de você para o mundo virtual para o nosso escritório virtual nosso espaço de trabalho online que são as outras equipes do Microsoft Teams para que você realmente consiga trabalhar e colaborar de uma maneira adequada esse é um conceito muito importante muito fundamental